E aí rapaziada, beleza? Então, vamos lá, continuando com a série, jogando com todos os heróis, falta, se eu não me engano, dois ADC, que é a Hanabi e também a Leslie. Se eu não estiver enganado, são esses, o Roger eu vou considerar da classe soldado, porque a forma dele como soldado é mais forte, então vou deixar ele aí como soldado, quando eu estiver na classe soldado eu vou trazer o vídeo do Roger. Provavelmente eu vou para assassino ou para soldado, a próxima classe. Então vamos estar jogando aí de Hanabi, depois eu faço Leslie e aí eu já troco de classe, beleza? Então vamos lá, lembrando eu estou solo, mas vamos só ver para os caras aí do time aí. Na Hanabi eu poderia estar utilizando caçar ou inspirar também, eu decidi que no Flash, porque simplesmente ela não tem escape, então um personagem aí que não tem escape, eu recomendo o Flash normalmente. E é isso, o time dos caras lá está interessante. O meu time aqui, eu acho que é mais forte, né? A comp do meu time é bem mais forte, na verdade. Mas vamos lá, cara, vamos aí pelo bot, começar aquele padrão, item inicial da Jungle para ganhar um pouquinho mais de XP. Vamos começar com a habilidade número 1, não sei se eu vou conseguir pegar o buff, porque tem lance e tem Cyclops, né? Faz um salve lá para os caras do outro lado lá. Salve. O Grock já quer começar roubando? Vamos lá, cara, vamos seguir a cauda do tanque, né? Eu acho que a Naná enxergou nós, hein? Vai, 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 inicia, pô. Conseguimos roubar, vamos sair. Pegar o farm do mid. Agora tem um buff para cada, né? O Grock não limpa, pelo amor de um Grock, não limpe. O Grock é God. Beleza, o Grock domina. Isso é interessante, né? Usamos bastante dano, começar com o bota. Vamos lá, vamos fazer a de Jungle aqui. Deixa eu dar para matar, hein? Hum, o pessoal flechou. O pessoal ia pegar ali o Lancelote, hein? Tá saindo aqui, dando uma recuada. Ah, o pessoal que tá na Jungle, né? Vamos lá, vamos só farmar. Shemit pronta. Ah, Jungle, não sei se vai ser bom. Não, não, não. Porque o Grock tá nível 3 ainda, né? Então acho que não compensa. Nossa, o pessoal foi lá no mid, hein? Tem que bateria na torre agora. Ah, não jogou mal. Tá recuando. Fui gank, fui gankado. Tem que dar o nível 4 logo para o Grock. O primeiro item que eu faço é fantasma, tá? Depois eu dou a bota. Que nem eu já falei, crítico, dano... Eu acho que aqui vai dar bom, hein? Se os caras vim tentar roubar, não sei não, hein? Vamos pegar os caras aqui. Nossa, eu errei, ultimate. Vamos flechar nessa, não vou morrer para a Naná. Tentar aqui pegar a Jungle. Vamos farmar. Peguei um dos buffs. Sortei ultimate, né? Conseguimos matar. Beleza, estou com duas assistências de 3 kills. De farm, eu tenho que dar uma olhada para ver quem está top farm, né? Uma selocha, top farm. O Grock tentou segurar os minions. Na verdade, ele segurou, né? Jogou muito bem. Beleza, o Grock está voltando. Fazer o gank no mid. Deu ruim aqui para nós, hein? Ah, veio ultimate. Ultimate não, na verdade, ele usou inspirar e veio... Nossa, aí o Roger jogou bem. Nossa, o Lancelot ficou parado, cara. Estranho. Mas o Roger jogou muito bem lá, cara. O Roger já tem 4k de farm. Nossa, o Roger tem 4k de farm, velho. Quem tem mais farm aqui é a Freya. De 3k, né? Consegui matar aqui. Nem vi como eu matei, mas deu bom. Pessoal quis puxar a cal. Vamos nessa, né? Beleza, garante de tartaruga. A Hanabeduscaria errou, ultimate, né? Tomei todo o combo aqui. Vamos farmar de novo, né? Vamos subir lá no top, porque que não vai dar em nada, eu acho, hein? Conseguimos matar. E também morrer. Vamos subir top aqui. Eu tenho que farmar um pouco, né, cara? Se eu ficar só lutando, lutando sem farm, não vai dar em nada isso. Ah, nós vamos perder o mid, mas acho que dá pra levar aqui, hein? Só o Cyclops o tá, cara. Beleza, conseguimos aqui. Ah, não vai ter como, né? Não tem o farm. Até o Benny tá me matando. O Benny já tem 3,800. 4,800. Tá um pouquinho complicado aí pra mim, cara. Tô tentando farmar, mas não tá agradável ainda o farm. Depois que eu acabar roubo de vida e crítico, posso acertar que comece a ficar interessante. Vamos ver como tá a situação do Grock. O Grock aqui conseguiu correr, usou a passiva pela parede. E vamos lá. O Lancelot do nosso time tá com 4k200, tá bom de farm também. Bom, bom, não tá, né? Mas... Tá melhor do que, ó. O meu Flash já vai voltar, então eu vou avançar aqui os Minions. Beleza, farmei todos os Minions aqui. Vou continuar aqui no top, né? Roger, tá no mid. Vou continuar empurrando, né? Ah, não sei onde tá o Benny. O Benny me sola, tá? Pra quem não sabe aí, o early game do Benny é muito forte. Vou deixar o buff pro lance. Vou formar o mid. Vou formar aqui a selva primeiro. Eu não sou muito fã do dano da... Eu não sou muito fã do dano da... 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 Da Hab. Eu acho... Nossa, os caras explodiram ali. Eu acho fraco o dano dela. Fraco não. O dano base dela é... É pouco, cara. Crítico feito. Lance vai matar. Beleza, matou. Acho que dá pra bursar, né? Você quer matar. Aí, me travou, né? Mas ela vai morrer lá pro lance, cara. Dá pra fazer o senhor e dá pra levar o mid. Vou levar o mid. Não, não, limpou toda a wave. Dá pra fazer o senhor. Vamos lá, cara. Vamos pra cima do senhor. Vamos lá, cara. Consegui burstar ela, né? Só que eu fui preso na ultimate dela. Garantir aqui o líder. Vou fugir, né? Não sei se ela quer kaitá. Nossa, a Naná tá fazendo AD, cara? Que dano é esse? Muito dano, cara. Tá recuando. Deixa eu ver a Naná. Nossa, o dano da Naná ali mágico tá interessante, rapaziada. Super interessante o dano da Naná. Agora eu vou pro voz de vento. Aí eu vou bater rápido. Aí eu vou ficar com imunidade toda hora, né? Beleza. Consegui destruir a torre. Vamos destruir o top, né? Aí eu comentei o suicídio. Droga, tomei ultimate. Eu tenho que farmar, né? Tenho que farmar esses minions aqui. Beleza, eu formei os minions. Ah, tá difícil entrar na base dos caras, hein? Mas agora eu acho que não vai ter como não. Vou focar aqui a torre. Beleza, a torre minha destruiu. Morreu, né? Opa, aqui o HP. Encheu o HP, né? Consegui matar. Mas eu acho que também... Vamos correr, vamos correr. Não vai dar pra finalizar agora, né? Vamos ver, vamos ver aqui. Tentar levar a torre rapidão aqui. Nossa, ligou, cara. Ah, cara. Lagou, velho. Meu ultimate não saiu. Eu ia matar ela ainda. Meu ultimate tá muito, muito forte. Dá pra tirar o item da selva já. Mas ali lagou, cara. Não teve como nem clicar. Eu ia soltar o ultimate pra correr. Nossa, mas o dano da Naná tá muito forte, cara. Praticamente, se ela acertar o combo, ela me explode, né? A Freya arrebenta também, cara. É, só que deu ruim essa TF pro time, hein? O Freya pulou, só que não burstou ninguém. Aí deu ruim. Na Celote já tem... 11k de farm. Não vai ter como pegar o buff, então... Farmar o mid aqui. Conseguimos matar. Ele foi doido agora, né? Aí, ó. Ligou de novo, cara, ó. Tipo... Tá... Não entendo, cara. O que tá acontecendo, não. Será que é minha net? Ou o servidor que tá bugado? Sei não, hein. Só que tá muito bugado, cara. Bem na hora que eu preciso brigar, simplesmente... Não dá ruim. É, o Benny já era, eu acho, hein? É, o Benny morreu. A Fala vai morrer, né? Foi tentar salvar o Benny. Vai morrer também. É, agora o meu time ganhou a briga. Tomara que não caia de novo, né? Bem na hora da briga. Porque... Senão... Não vai ter como jogar. Pessoal, tá falando que o Roger tá vivo. O que que tem? O Roger tá vivo? Me salva, me salva. Morri pro líder. Nossa, morri pra naná, velho. Cara, é o pão do líder, pão do naná. Cara, essa naná tá muito forte. Cês não tão acreditando, velho. No dano que ela tá tendo. Ó, só com o transformar ela causou mil de dano. Então ela tá bem forte. O Benny aqui limpando tudo. O Lancelot vai tentar matar. Nossa senhora. Olha isso. Quase burstada. Isso que a Hanabi tá... Tá com a mesma build, praticamente. Mas isso que ela tá com... Agora tá 4, né? Eu tava 3, 5. E o Lancelot é 7, 6. Cês vê? Ela quase mata o lance ainda. Ó, tá ligado, cara. Vamos ver aqui. Ai, marca esse cara aí, pô. Não aguenta dois tapas, é. Pessoal com medo, cara. De um Benny. Cê viu? O pessoal ia correr ainda. Ah, tô ligado, ó. Não sei se é a Neth. Nossa, sumiu, né? Vou mandar com a 1 ativada agora. Vou retirar. Dá pra fazer, né? O senhor Grok tá fazendo a front lane lá? Beleza, garantido. Nossa, agora eu tô full build, hein? Agora é GG. Só esperar o líder. O Roger fez o imortal. Mas agora eu acho que é GG, tá? Mas tô causando bastante dano já. Usar uma regeneração aqui por causa da mana. Tem uma chinchila lá na base. Nossa, olha o dano da ultimate do Benny. Tá boa, hein? Nossa, esse cara tá muito forte, cara. Quase morri. Preciso de minions. Minions. Preciso de algum minion pra bater aqui. Senão não vai ter como eu entrar. Vamos ver se tem minions por aqui, ó. Ó, caiu de novo, ó. Ah, caiu, cara. Não tem como controlar na lógica. Toda hora cai. Nossa, acho que vai dar ruim pro time. É, deu ruim pro time. Sobrou só o Cyclops. Cara, como que eu tô caindo primeiro na TF? Tipo, o time fica sem dano, entendeu? Dano por segundo. Aí o time dos caras lá tá bem forte. Vou, tipo, dar um exemplo. Ah, o Benny... O Benny e o Roger, eles aguentam muita pancada e causam muito dano. Então, tem que ficar ligeiro. É que nem a freia do time, né? Vou matar esse cara, né? Fechou, cara. Errei aqui. Não saí, né? O pessoal tava ali no mid. Levar um pouco aqui o top. Cara, essa build é boa, tá, rapazada? Eu que tô jogando mal. Porque tem bastante dano e tem bastante velocidade de ataque. Então, a build é excelente. Vamos pra poção. Hum, tem que entrar na briga agora, né? Consegui matar os caras aqui. Hum, faltou pouco, hein? Esse GG freia lá embaixo, hein? É, GG. Então, deu boa essa TF, hein? Hum, tivemos sorte também, né? Ainda bem que não deu lag, cara. Ainda bem que o Roger ficou batendo no Grock ali no final. Deu bom, deu bom, cara. Mostrar o número de dano. Então, agora, rapaziada, falta só a Leslie. Acho que só a Leslie mesmo. Aí, depois, o Roger coloca na classe soldado. E é isso. Beleza? Então, tamo junto, rapaziada. Assistiu o vídeo até aqui. Muito obrigado. Forte abraço. E falou! E falou! Vamos lá.